e aí beleza esse vídeo vai estar ensinando a como gravar vídeo pelo celular então simbora vou ensinar a baixar esse gravador que estou usando para gravar a tela agora aí vou ensinar a baixar agora então é a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é ir na play store abre a play store aqui na play store você vem aqui em cima aqui e escreve o gravador de tela vai ter esse gravar geworden tela ou vai ter se gravar tela gravador de tela debaixo então esse gravar tela gravador de tela e acha que era um late desse gravador de tela e cravar tela e da artela e versões late e gravadores de tela a versão light e versão leve então é essa esse gravadores de tela a versão completa desse aqui vou ensinar abaixa abaixa Tipo, esse gravador de tela E tem 3,8 MB Esse aqui é a versão Lite Que eu vou ensinar a baixar agora E esse gravador de tela De 19 MB é a versão completa É a versão completa Da versão Lite que eu tô passando É, é A outra versão que eu vou ensinar a baixar é a Lite E essa aqui é a versão completa Esse aqui é o gravador de tela Completo, né, então Ele vai ter algumas coisas a mais que lá Mas os dois funcionam da mesma maneira Aí Se quiser baixar essa versão aqui, ó Do gravador de tela completo, você pode baixar Que os dois tem a mesma aparência É quase igual Só que na versão completa tem como fazer umas coisinhas a mais Aí eu vou ensinar a baixar Esse gravador de tela aqui de baixo É a versão completa E esse gravador, gravar tela, gravador de tela É a versão Lite Então depois que eu escrevi lá em cima O gravador de tela Você desce aqui embaixo E vem Em gravar tela, gravador de tela Dá um clique nele Aí Então Caso você não ache Eu vou deixar o link aí Do O link pra você clicar Da Play Store Aí você vai dar um clique Você já vai vir direto pra cá Pra gravar tela Pra vir pro gravador Não, você já vai vir direto pra cá Vou gravar tela Gravador de tela Aí Vou tirar o link da Play Store aí Vou no primeiro comentário fixado Na descrição do vídeo Aí quando você clicar no link Você já vai vir direto pra cá Aqui Vou gravar tela Gravador de tela Então Depois de ter chegado aqui Você aperta instalar Aí depois de ter Projeto de instalar Ele vai ficar assim ó Desinstalar Ou abrir Aqui tá marcando atualizar Porque eu preciso atualizar Então Então Depois de ter Eu não vou atualizar agora não Então Depois de ter baixado aqui Você pode Fechar Aí ele vai tá aqui ó Ele vai tá Aí ele vai tá assim ó Deixa eu arrasar isso aqui pra cá Aí ele vai tá assim ó Vídeo de uma recorde Vídeo de uma recorde Esse é o nome daquele negócio Que nós baixou Esse vídeo de uma recorde É o gravador de tela É o gravar tela É gravar tela Calma aí calma aí Que eu não lembro o nome Pera aí pera aí Então Esse vídeo de uma recorde É esse gravar tela Gravador de tela Que nós acabou de baixar Nós abri ele Aí tá aqui Pera aí que eu vou mostrar o anúncio É ele tem anúncio Porque ele é um gravador grátis Então Normal que tem anúncio O anúncio serve pros caras ganharem dinheiro Mas ainda bem que o anúncio é bem curto mesmo É de Dez ou cinco segundos só Não é É só de Depois de cinco segundos Tem como você pular os anúncios Então é de boa Eu tenho que pular um gravador Grátis Ele tem anúncio Pros caras ganharem dinheiro Mas Até que Pra um gravador grátis Ele é bom Até que é bem bom Primeiro a versão completa É grátis também Então deve ter anúncio Mas é boa também A versão completa E essa é a versão light Vítima recorde light Aí agora aqui nós vamos Depois que tá aberto Você vem aqui Tem esse negócio de foto aqui Quando tirar um print O print vai aparecer aqui Aqui em vídeo Quando você gravar um vídeo Ele vai aparecer aqui Que nem esses vídeos meus aqui Esses vídeos aqui Não escolhi três Esses aqui são os vídeos Que eu não tinha gravado Aí Agora sim bora Então Aqui nós não vamos clicar Em mais nada não Nós só vamos clicar Nessa engrenagem Aqui em cima Tá vendo Então Nós vamos clicar aqui em cima E pronto Vai abrir isso aqui Nós só vamos mexer Em configuração do vídeo Esse negócio de gravação Aqui por baixo Você pode ler aqui Esse negócio aqui Gravação Você pode ler Ler aqui O que tem aqui E ver se você quer ativar Ferramentas Você também Ver se você quer ativar Reparar Se você também Ver se você quer ativar E outros Isso aqui mostra Um negócio aqui Essa varia localização Não tem como mudar O diretório do Essa varia localização Tivesse como trocar E ia dar pra Escolher Onde é que vai ficar Salvo o vídeo Depois que você terminar De gravar Mas pelo visto Aqui não tem como mudar Não Só para localização Mas aqui ele mostra Onde é que vai ficar O vídeo Aí aqui A única coisa que nós vamos Mexer aqui É em configuração Do vídeo Primeiro nós vamos mexer Em configuração de áudio Você dá um clique Aqui nele Aqui em configuração De áudio Tem o modo silenciado Não é possível Testar o volume Durante a gravação Eu já ia fazendo Burrada Então Aqui em configuração De áudio Tem o microfone Se deixar o modo Microfone ativado Ele vai estar gravando O som do jogo E o microfone Se você deixar o modo silenciado Por algum motivo Ele desativa o som do jogo E o som do microfone Tipo Tipo você vai estar Escutando o normal Se você colocar no silenciado Ali Você vai estar Escutando o jogo normal Mas quando você for ver No vídeo Vai estar sem som No modo silenciado Não vai estar Com o som do jogo E nem com o som da voz No modo microfone Ele grava Aqui até fala Áudio interno É gravado A voz é gravada Então Áudio interno É o som do celular E a voz é gravada E sim Vê que ele vai gravar a voz Então no modo microfone Não tem como Desativar o microfone Só gravar o jogo Só tem como Gravar o jogo Com o microfone junto Então É Isso é ruim Na versão completa Eu não sei se é do mesmo jeito Mas Talvez na versão completa Não tem essa frescura Talvez tenha como Gravar só o som do jogo Sem o microfone Aí O modo silenciado Se você estiver no modo silenciado Ele não vai gravar o som do jogo Nem o microfone Se você estiver no modo microfone Vai gravar o som do jogo E o som E o som da voz Então É bom estar no modo microfone Mesmo Ou Você testa Se você estiver querendo Gravar o jogo Sem o microfone Baixa a versão A versão completa Do gravador de tela Que eu estava falando Que eu estava falando Lá atrás Então É Então Tem como você deixar no modo silenciado E no modo microfone Vou deixar no modo microfone Porque eu quero que ele grave O O som do celular E a minha voz Aí Depois Depois de ser configurado aqui Eu vou deixar no microfone E pronto Aí você decide o seu aqui Não deixando silenciado Porque ele vai ficar sem som Sem o som do jogo E sem o som do microfone Deixando no modo microfone Que ele vai gravar O som do celular E o microfone Aí eu vou deixar no microfone Agora vocês podem voltar Pera aí Deixa eu voltar aqui Pronto Aí depois Nós já mexemos na configuração de áudio Agora nós vamos Na configuração do vídeo De vídeo Dá um clique aqui Aqui em configuração de vídeo Tem resolução Qualidade e FPS Aqui em resolução As configurações Não podem ser Multiplicadas Dentro da gravação É porque eu estou gravando É não tem como mexer em nada aqui Porque eu estou gravando Então Aqui em resolução Se você tiver um celular De 2GB de RAM O meu aqui tem 2GB de RAM O Moto G5 Plus Aí Acho que o Moto G5 Plus tem 3GB de RAM É Então É Tem 3GB de RAM Acho Bom Aqui O meu celular só tem 2GB de RAM Moto G5 Plus Só tem Modo G5 Plus Só tem É só tem 2GB de RAM Então aqui em resolução Você dá um clique aqui em resolução E testa em 720p Aqui em qualidade Aqui em qualidade você É bom deixar no automático Porque ele vai decidir a melhor Ele vai decidir Ele vai decidir a qualidade Tipo Se você tiver pouco espaço Ele vai colocar na baixa qualidade Para poder gravar mais Se você tiver Bastante espaço Ou se tiver um tanto de espaço Tipo 2GB 2GB de espaço Ele vai Deixar na qualidade normal Ou no baixo Para Quanto melhor a qualidade Menos espaço Ele vai consumir No vídeo E mais Mais tempo ele vai gravar Tudo Mas se deixar na qualidade baixa Ou qualidade normal A qualidade pode acabar Não ficando tão boa Mas É bom deixar no automático Que ele vai decidir Ou se você tiver um cartão de RAM Tem hora E você tiver bastante espaço Ele pode ter uma qualidade alta Algo assim Mas eu recomendo Deixar no automático Ele vai decidir a qualidade Aqui em FPS Se você gosta de jogar 30 FPS Se você quer gravar 30 FPS Você coloca 30 FPS Ou 60 FPS Eu deixo no automático Eu deixei a qualidade no automático Porque Eu vi que a qualidade ficou boa Mesmo depois de ter Aqui em qualidade Eu deixei no automático Porque eu já testei Aí eu gravei um vídeo Vi que a qualidade ficou boa E deixei no automático No automático Aí eu deixei no automático Mesmo O FPS Vou deixar no automático O FPS No automático Ele vai Se o seu jogo rodar 60 FPS Ele vai gravar 60 FPS Se deixar em 30 FPS Se o seu jogo rodar 30 FPS Ele vai gravar 30 FPS Então Depende Do quanto FPS O seu celular pode dar Depende Depende se o seu celular é bom Se o celular for bom E o que você for gravar Tipo Se eu for gravar Gameplay 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 Se o seu FPS tiver em Se o seu celular for bom E você for gravar Gameplay Aí você vai estar lá Jogando o jogo Vai estar 60 FPS Aí o FPS Aqui no modo automático Ele vai colocar 60 FPS Se o seu rodar 30 FPS Ele vai colocar 30 FPS Aqui em resolução Eu vou deixar 1080p Porque Eu vi que Não está pesado Está gravando de boa Então Resolução eu deixei em 1080p Qualidade eu deixei automático O FPS automático Certo Agora eu não vou mexer mais nada Aqui em resolução Se você tiver só 2 GB de RAM No celular Você deixa em 720p e testa Aí Se em 720p ficar de boa Você coloca em 1080p A resolução Ou você coloca a resolução Que você quer Mas o recomendado É 720p ou 1080p Porque 720p é HD E 1080p também é HD Aí Em resolução Tinha 1080p Qualidade automático E FPS automático Aqui em orientação Você pode As configurações Não podem ser modificadas As configurações Não podem ser modificadas Durante a gravação Aqui em orientação Você pode deixar no automático Porque esse negócio De paisagem e retrato É aquele bagulho Esse bagulho aqui em cima Tá vendo? A girar automaticamente É o mesmo negócio Se você deixar Aqui em orientação Deixa automático mesmo Porque Eu acho que essa orientação Funciona assim Você começou a gravar assim Com a tela reta assim Com a tela em pé Assim Aí você Clicou no jogo Ah Que beleza Pensei que não tava gravando Aqui em configuração Do botão frequente Ouviu um zero aqui Não tá gravando Mas tá gravando Aqui em orientação Eu acho que funciona desse jeito Se você Começar a gravar assim Com a tela em pé Aí você Abre no jogo O jogo Ele vai ficar de lado Depende do jogo Aí se o jogo ficar de lado Ele vai Ele vai Na gravação Eu acho que ele vai Ele vai Ele vai Vai deixar A tela virada também Vai ter o vídeo O vídeo virado também Não sei Só sei que Se você Ah não Agora que eu entendi Então Se você gravar Com a tela assim Se você Se uma orientação Funciona assim Se você deixar Se você gravar Com a tela Com o celular em pé Você abrir um jogo O jogo ele vai O gravador ele vai Ele vai Ele vai virar A imagem do Ele vai Virar a imagem Da gravação Vai deixar do jeito Que tá Tipo Se virou o celular de lado A gravação vai estar de lado O celular Tipo se for jogar um jogo Com o celular deitado O celular vai ficar deitado Aí se você Sai do jogo Se você sai do jogo Ele já vai Mudar Pro modo Pro modo Pro modo Pro modo Pro modo Pro celular Pro modo normal Que é o celular Pra cima O celular em pé Aí Essa orientação Você pode ter automático Eu mesmo Eu já Eu já vi como é Funciona o modo O celular de orientação Tem uma vez Que eu tava jogando O jogo Com o celular deitado Aí eu saí Eu saí Apareceu um Não O celular abri o facebook Do nada Aí Aí Eu tive que deixar o celular em pé Então Aí eu fechei o facebook E voltei pro jogo Aí eu Aí eu deixei o celular deitado De volta Aí depois que eu parei de gravar Eu fui lá vendo o vídeo O vídeo ficou de boa Eu fui lá ver o vídeo Eu tava vendo o vídeo lá Aí eu tava jogando Com o celular deitado Aí Aí quando É quando É quando O facebook abriu sozinho A imagem lá Continuou Continuou reta Continuou normal E mostrou o celular Ficando em pé de boa Aí Aí É quando eu fechei o facebook Botei pro jogo deitado Aí a imagem Continuou reta e normal Até que o gravador É bem bom Até que esse modo de orientação É bem bom Aí Aqui em configuração De áudio Nós já mexemos Configuração de vídeo Nós já mexemos Aqui em orientação Deixa no automático Paisagem ou retrato E só E pronto Nós já configuramos O gravador Configuração do vídeo Aqui em configuração Do vídeo Configuração de áudio Nós já mexemos Configuração de vídeo Nós já mexemos Orientação Nós não mexemos Desse mesmo E pronto Nós já configuramos Já o gravador Agora você já pode Se quiser mexer Alguma outra coisa Aqui embaixo Pode mexer Se você quiser Mexer alguma coisa Pode mexer também E só A mesma coisa Que nós temos que mexer É na configuração de áudio Configuração de vídeo E orientação Agora você pode voltar E é só gravar Só que o gameplay Quando você Quando É pra começar a gravar Agora você pode Cadê o botão Então Aqui embaixo Que é onde está 15 minutos e 4 aqui Você pode Vai ter um botão de play Algo assim Você aperta nele Ele vai começar a gravar Vai marcar 3, 2, 1 E começa a gravar É pra parar É pra parar Você pode Vim aqui no gravador E apertar nesse negócio De parar Ou nesse negócio De pausar Aí Ou Você pode fazer assim Você abre o gravador Aí você sai dele Você pode fechar o gravador Que ele vai continuar A gravar Vou fechar aqui Pra vocês verem Ele continua aberto Segundo o plano Então tá de boa Aí viu Não tá nada aqui O gravador tá aberto Segundo o plano E continua a gravar Aí se você quiser gravar No game play E não quer deixar o gravador aberto Você pode vir aqui no gravador Aí depois você ter Espera aí Pra gravar Você pode fazer assim Você pode Pra gravar algo Você pode Abrir o gravador Aí você pode vir aqui Dar o play aqui Aí você grava o seu negócio Você vem aqui no gravador E para de gravar por aqui 6 minutos de vídeo Mas de boa Vamos logo aí Então é Não escrito 3 de boa Ela tá valendo aqui Isso aqui Então Ou Ou você pode gravar Dessa forma Você pode abrir o gravador Aí você sai dele Você fecha ele Aí ele vai ficar aberto Segundo o plano Aí você aperta aqui No cantinho Nessa bolinha E aperta pra gravar Aí pra parar de gravar Você aperta aqui Nessa bolinha E aperta no De parar de gravar Que é esse quadrado Ou nesse Negócio do lado aqui Ou nesse negócio Do lado do quadrado Que significa Que é o negócio de pausar Esse negócio quadrado É pra parar O outro aqui É pra pausar E o outro pra tirar Print Então Aí se você quiser parar De gravar Você aperta aqui Na bolinha Aperta aqui Pra parar de gravar Ou pausa Ou sei lá Mas se você quiser parar De gravar Você aperta no quadrado Que ele vai parar de gravar E aí depois que você tem que parar de gravar Você abre o vídeo E aí você abre o recorde E aí você abre o vídeo E aí você abre o recorde Eu silenciar isso aqui E pronto Aí depois Depois de ter passado Pelo anúncio Ele vai tá aqui Aí o seu vídeo Vai tá aqui Ele vai tá aqui Com o nome Vídeo, recorde Alguma coisa assim E vai tá com a data Vídeo, recorde E a data aqui A data é 5 de 1 de 2022 Significa que eu tô gravando hoje Esse vídeo me recorde aqui 5 de 1 de 2022 É o vídeo de hoje Esse aqui é o vídeo teste Que eu fiz pra Um vídeo de teste Que eu tá Antes de gravar Eu testo pra ver Se tá saindo o som Aí eu fiz o teste E aí Como você pode ver O vídeo tá aqui Vídeo, recorde 5 de 1 de 2022 Aí depois que você terminar De gravar o vídeo Ele já vai tá aqui Aí você pode apertar Nesse três pontinho Ou apagar Ou modificar Sei lá pra que serve Modificar Ou você pode apertar Em renomear Pra renomear E só Era só isso que eu queria mostrar E esse foi o tutorial O gravador é o vídeo É uma recorde de light O nome dele é É uma recorde de light Ou o nome dele é Gravar tela É gravador de tela Então é Esse foi o tutorial Já falei o que eu tinha que falar Vou te também Já gravar o vídeo É anúncio O vídeo já fica aqui No vídeo Ele já fica aqui No band Já aparece aqui No gravador Aí você pode fazer Os seus negócios No vídeo Você pode Depois que você terminou De gravar Você pode editar Pelo celular Ou mandar pro PC E editar É assim que eu faço Quando eu terminar De gravar aqui Já vou mandar pro PC E editar E pronto Era só isso que eu queria dizer Dezoito minutos de vídeo Mas é ué Normal Eu tava explicando Mais coisinha aqui E só Esse foi o tutorial Espero que você tenha gostado E é nóis Mas antes de sair Eu vou falar um negócio aqui Pra tirar o gravador daqui Mesmo depois de você Terminar de gravar Você aperta aqui na bolinha Tipo Você aperta aqui na bolinha E aperta pra parar de gravar Quando você apertar O gravador vai continuar aberto Então Pra fazer ele sair Você arrasta pra baixo E aperta em parar Que ele vai sair E ele não vai mais Comar aqui em segundo plano Você aperta em parar Que ele vai sair Ou você aperta Num botão de sair Aqui tá o botão de parar Pra não parar de gravar Eu acho que vai ter um botão Do lado do print Aqui vai ter um botão de sair Você aperta nele Ou é um botão de X Ou é um botão Um botão escrito sair Você aperta nele Que ele já vai fechar O gravador Só você apertar Aqui do lado do print Vai ter um X Ou um botão sair Você aperta nele Que ele Esse botão saiu No botão X Que ele vai parar De gravar sozinho Que ele vai parar De que o gravador Não vai mais ficar aberto Em segundo plano Só isso Que eu queria falar Aí Aqui é o vídeo Meu record light Exibido sobre o seu APV Normal Aí Era só isso Que eu queria falar Caso você queira parar De gravar Você arrasta pra baixo Do lado do print Vai ter um X Ou o botão sair Você aperta nele Que ele não vai mais O gravador Não vai ficar mais aberto Em segundo plano Era só isso Que eu queria dizer Muito obrigado Por ter visto o vídeo É nóis Dez nove minutos E cinquenta Quanto minutos Vinte minutos de vídeo Falou Muito obrigado Por ter visto o vídeo Espero que você consiga Gravar suas gameplay Falou Um Dois Três Gravando Então E aí Beleza Nesse vídeo Aqui Então Eu tô continuando O vídeo De como gravar vídeo De como gravar vídeo Pelo Android E vou ensinar Aqui no pc Como é que Você acha a pasta Do A pasta Dos vídeos Dos vídeos Que você gravou Que você gravou No No gravador Que eu ensinei Que eu ensinei Aí no vídeo Que é o gravar tela Gravador de tela O vídeo É uma recorder Vou ensinar A achar A pasta Pelo pc Tipo É Vou tá ensinando Aqui Pelo pc É A como achar A pasta Dos vídeos Pelo pc Então Pra achar É tipo Se você quiser Passar os seus vídeos Do celular Pro pc Vou tá ensinando Agora Então É A única coisa Que você vai precisar Fazer é Conectar O celular No pc Então Aí depois De ter conectado O celular No pc O modo É Tem que deixar No modo Transferir Arquivos No celular Porque O meu que Tá no modo Carregar Esse dispositivo Eu deixei no modo Transferir Arquivos Pra mim Poder copiar As coisas Tipo Tipo Você conectou O carregador Aí você arrasta Passa pra baixo O negócio Do celular Aí você vê Lá se tá Vai ter alguma coisa USB Aí você dá um clique E deixa Transferir Arquivos Vou tá transferir Arquivos Aqui já Então Aí aqui Aí depois De ter vindo Aqui Aí aqui Depois De ter conectado O celular No pc Você precisa Abrir uma pasta Aqui no pc Ali tá o negócio Tignima Mas tá de boa Ah Deixa eu minimizar Essa aba Ah Deixa aberto Mesmo Aí Com o celular Conectado no pc Você abre uma pasta Vem aqui Em este computador Deixa assim Aí você Vem no seu celular Meu moto g5 plus Dá Abra Abra Dá Dá desse clique Aqui E vai falar Abre o celular Dá desse clique Aqui E pronto Aí vai estar Armazenamento interno Compartilhado Armazenamento interno Compartilhado Aí você Dá desse clique Aqui Só tem 397 mega livre As ideias Aí você Dá desse clique Aqui E pronto Aí Tando aqui O meu programativo Ele tá aqui Em móveis Aí aqui Tá screen record zero Viu Ele tá aqui Os vídeos Mas Tem outra Que é Go screen record Isso aqui Eu acho Que é É que eu já estalei A versão Completa Do Desse gravador Que eu ensinei No vídeo Aí tem Aí É como Eu já instalei E eu desinstalei Porque eu tô usando A versão light Agora Eu só tinha Instalado a versão Completa Desse gravador Que eu passei Pra vocês Só pra teste Aí Como eu desinstalei Ainda continuou Algumas coisas aqui É normal Que eu continue Algumas coisas Aí eu desinstalei Eu desinstalei O gravador Completa A versão Completa Desse gravador Que eu Ensinei no vídeo É como baixar Aí depois Que eu desinstalei Ele continuou Aqui Isso aqui Parece que é Dele mesmo Parece que é A pasta Do gravador Completo Do gravador De tela Que é a versão Completa Do vídeo Me recordo Aí Eu pensava Que eu tava aqui Nesse gol Screen recorde Mas não Eu venho aqui Em vídeo Não tem nada Então Por algum motivo No meu celular Tá aqui Em móveis Móveis Screen recorde Zero E aqui E aqui O meu celular Tá aqui Em móveis Screen recorde Zero E tá aqui Os vídeos Que eu gravei No vídeo My recorde Os vídeos Que eu gravei No vídeo My recorde Tá aqui E Por algum motivo O print Tá aqui Em pictures Aqui em pictures Aqui ó Você vem pictures E vem screen recorde Zero E aqui tá o print As ideias Vou abrir o print Aqui ó É Aqui não quer abrir Vai Foi Viu Olha o print aí Mó brisa Tá separado O print Tá em pictures E a gravação Ficou em móveis Era só isso Que eu queria falar Aqui em vídeo Não tem nada Não É só Então É Os vídeos No meu celular Fic em móveis Screen recorde Zero E tá aqui Os vídeos Já os prints Ficam em Pictures Screen recorde Zero E tá aqui Vídeo e recorde Os prints E só Agora o meu aqui Eu vou vir em móveis Screen recorde Zero E vou copiar Só esses três E era só isso Só Muito obrigado Por ter visto o vídeo E é nóis Falou Agora eu vou passar O vídeo De como Eu vou tá Copiando esse vídeo Que você tá vendo Agora Pro PC Pra me editar Aí esse vídeo De agora aqui É o vídeo É o finalzinho Do vídeo Esses Dois arquivos Não Esse aqui De 20 minutos É o vídeo Que você assistiu E Esse finalzinho Aqui Que você tá vendo Agora É a versão Gravada Pro PC Aí eu vou juntar Os dois no editor E pronto Aí o vídeo Vai tá saindo Esse que você tá vendo Agora falou Mal bugada Né Mal brisa Aí só Falou Muito obrigado Por ter visto o vídeo Falou